Um conjunto de seis moradias, localizado em Braga, forma o projeto New Life Residences Real. A promoção deste empreendimento é da Old Life. A nossa empresa existe desde 2013. O Sr. Pedroza, que é o dono da empresa, trabalha desde os 19 anos na área da construção. Trabalhou muito com o Betão e então quis trazer esse know-how para os empreendimentos dele. Este empreendimento é composto por seis casas. Temos as casas de gaveto que têm a piscina na lateral e temos todas as outras que têm a piscina nas traseiras. Em Betão Aparente, decidimos utilizar o Betão para fazer toda a estrutura das nossas casas. Não estamos a falar de uma casa dita tradicional de alvenaria. Leva também uma parte de ripado a preto para contrastar com o Betão. E depois também quisemos aqui trazer uma mais-valia, que é um muro em pedra natural. Nós temos aqui um senhor que trabalhou nestes muros. Era só uma pessoa dedicada à construção destes muros. Portanto, nós quisemos trazer aqui muitos materiais sustentáveis. No fundo, o Betão fica exatamente como está e a pedra natural também como está. O seu desenho foi desenvolvido pelo Gabinete de Arquitetura Francisco Marques. No interior, as divisões são amplas e repartem-se por vários pisos. No resto do chão, fica a parte social, com ligação entre a sala e a cozinha, ambas viradas para o jardim. No piso superior, mais privado, ficam os quartos. A cave está ocupada com garagem e espaços que permitem diversos aproveitamentos. Isto é uma moradia com três quartos, uma suite. Todas as divisões da casa têm varanda. Utilizamos muito madeiras, utilizamos muito vidro. Por exemplo, na suite, nós entramos e temos um closet, temos uma casa de banho, que para ter também luz natural, tem vidro. Os grandes envidraçados tornam estas habitações luminosas. A madeira, o vidro e o betão, que está sempre presente, dão-lhe um toque contemporâneo. Arrojadas, estas casas destacam-se no meio urbano.